Olá, eu sou o Flang e hoje iremos jogar Crypto da Necrodancer, olha só! E, putz, falaram que tiveram bastante atualizações no jogo e tudo mais, então vambora? Vambora, ó! É que hoje eu deixei pra ulti aqui, eu não sei se eu tô muito grande na tela, eu acho que eu tô sim, mas depois eu arrumo. Depois eu arrumo que eu formatei o PC, então, né? Eu formatei o PC, aí eu falei, ah, vamos jogar o Necrodancer? Vamos! Então, ah, antes de mais nada, lembrando, galera, hoje tem live na Twitch às 6 da tarde, então é isso aí, vambora! Pará, vamos lá, vamos sim, vamos lá! Eu vou fazer o seguinte, como eu lembro que é importantíssimo o Black Market no começo, eu vou dar restart até sair um Black Market aqui, e com o poder mágico da edição, eu vou pular pra quando tiver restart, tá? Dá um palá, opa, pode ser aqui, hein? Pará, pá, 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 ó, bosta! Vamos lá, no ritmo! Ritmo, não canta a outra música! Caramba! Esse daqui é bom pra caramba Puta, cima e esquerda Eu não lembro qual botão que é esse daqui não, mano Vamos lá Eu sou o flango Eu vou ganhar aqui E fica Quieto Se não Eu vou morrer Eu vou O garoto É uma bolinha Vamos lá E esse jogo, ele é interessante, por quê? Porque você tem que, literalmente Atacar no ritmo Você se move, você ataca tudo no ritmo Então, tá vendo aquele coração ali embaixo? Aquele coração é o meu coração Aquele ali é o meu coração Então, eu só posso me mexer no ritmo E é importantíssimo você se manter no ritmo Oh, bosta Multiplica com dor perdido Você, oh, merda Filho da putinha Eu vou morrer aqui E, mano, eu vou rodar Eu vou falecer Aqui Eu não vou vencer Esse jogo Aqui não E o da hora É que você tem que sempre estar em ritmo do jogo Porque aí Isso faz diferença no multiplicador de moedas, cara Que quanto mais você ficar no ritmo Mais moedas você ganha Então, ó Só por isso já vale a pena O filho de uma puta Eu tô tomando no meio da puta Eu tô tomando no meu rabo Eu não sei se eu vou vencer É, bora pro próximo andar Explorando o andar inteiro Tan, tan, tan Bora lá Garoto Pro próximo andar Eu quero Nossa, já tá quase acabando o andar Rápido Ritmo Vamos lá Eu quero Bom Bom E cada andar é uma música, cara Então, cada andar é um ritmo Isso que é foda Pã 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 Pum Boa, dragão Puta que pariu Ah Matei Ah, otário Para Ai, cuzão E cada bicho tem o seu ritmo Oh Esse machado é bom Esse machado Ele tem alcance muito mais soda Do que o Do que essa porcaria Que eu tava Então, o machado Ele se mexe meio Ele Ele tem um Cada arma tem um padrão de ataque Diferente, sabe E o machado é da hora Eu gosto do machado Tan, tan Eu sou o fango Eu vou ganhar Não dá Aqui, quando você pega O esquema Do Da arma de ouro É que Tipo Literalmente Quando você Não Eu com certeza Quero coração Quanto mais Vida Melhor Então O esquema da arma De ouro É que quando você Pega dinheiro O seu próximo ataque É infinito Sabe É então O machado Ele acerta Ele acerta um Ele acerta uma área Na sua frente Então ele é bom Pra caramba Põe Põe ele acerta um Eu quero, mas não quero. Essa é a música da intro do joguinho. Então ela é muito fodona. Eu vou ganhar esse jogo, eu vou sim e ficar quieto. E se não, eu te mato, seu desgraçado. Seu merda, seu puzão. Para de falar palavrão, então. Oh, rapaz. Oh, puzione. Puta, velho. Apaga as luzes. Ah, mas essa praia inteira, não é? Eu acho uma bosta a RFC. Não, espero que seja só para você andar, cara. Mano, putz. Ai, meu Deus. Oh, rapaz, é o Minotauro. Essa é a música da introdução. Então ela é muito foda. Sim, ela é legal. Eu morri aqui, sim. Eu morri. Fazendo o seguinte. O poder de mágica de lição, eu vou pular para quando eu estiver nesse andar de rosto de novo. Bora. Próximo andar. Vamos lá. Cheguei no andar que eu parei. E, ó. Tum, tum, tum. Oh, biscoitinho. Caramba, velho. Será que aquele ali é da hora, hein? Aquela armadura ali podia ser gostosa para mim, hein? Só que eu não vou conseguir. Vamos lá, sim. Agora eu estou com a lancinha. Filho da putinha. Eu apanhei aqui. Eu tomei um hit. Eu não quero mais apanhar. Porque eu não quero apanhar. Eu não quero me ferrar. Eu não vou perder. Vou, vou, tom. Eu quero vencer esse joguinho. Tum, tum, tum. Oh, o Zé foi para baixo. O Zé foi para baixo, rapaz. Toma, caveirinha. O bom dessa lança é que, literalmente, eu tenho o alcance de ataque maior. Então, ele ajuda para caralho. E eu também estou com uma pá boa. Então, eu estou com um bagulho legal, cara. Taran. Oh, tem um macaquito. Oh, bosta. Eu perdi o ritmo. Perdi o ritmo. Não, não canta outra música. Sai fora, morgueiros. Sai fora, caveirinha. Eu não quero matar você. Não, eu quero sim. Uh, quatro de dano. Mas é uma arma de... É uma arma de vidro. Ou seja, eu não quero. Por quê? A arma de vidro quebra. E quando ela quebra, ela vira bosta. E ela quebra quando? Quando você toma hit. Então, é facinho de quebrar. Arma de vidro é para quem joga o jogo para caralho. Sabe? Aí, a arma de vidro vale a pena. Nossa, o bagulho vermelho, velho. Oh, cruzão. Aí, meu Deus. Pior que essa música é a da abertura do jogo, cara. É muito boa. Ó. Esse jogo aqui, ele tem umas músicas muito legais. Se você gosta de música de jogo assim, é um prato cheio para você. Bora, bora, bora. Nossa, o Death Metal, cara. O Death Metal, o ritmo dele é complicado. Ó. Tum, 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 tum. Give it to me. Já errei. Ai, filho da puta. PewDiePie. Ele dá o PewDiePie, cara. Ó. Eu tenho que atacar ele de ladinho. Taa-rã! Taa-rã! You coming to me! Oh, PewDiePie! PewDiePie! Toma, vem aqui, Death Metal, cuzão! Oh, ele falou PewDiePie, cara! Sai, mano! Oh, PewDiePie! PewDiePie! Sai fora PewDiePie, caralho! Sai fora PewDiePie, caralho! O bom da minha lança É que, literalmente, ela é uma lança de sangue Ou seja, quanto mais cara eu mato, mais eu me curo Então, dá pra manter minha vida alta Com uma lança de sangue, sabe? É claro, tem que matar mais inimigos pra conseguir Mas já é alguma coisa, né? Tá bom, achei o livrinho! Ah, papai! Papai, eu vou salvar você! Papai! Papai! Nossa, a legenda tá... Tá comida! A legenda tá comida! É, apareceu metade da legenda A última fala não passou Nossa, essas músicas aqui eu não curto, sabe? Eu acho essas músicas meio porcaria Não curto mesmo Eu não... sei lá, eu não gosto muito desse andar, sabe? Um coração dando após cavar Oh, isso daqui é ótimo Dando infinito após cavar É, 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 é Ajuda com certos terrenos Vamos comprar também, 45 não é tanto dinheiro assim O da hora é que o shopkeeper Ele, literalmente, ele fica cantando, cara Isso é muito da hora Ele canta Diferente em cada andar que a música é diferente Ele canta num ritmo diferente, cara É um detalhe, sabe? No jogo Mas é muito legal esse tipo de coisa nos jogos, sabe? São esses pequenos detalhes que Que eu acho que acrescenta muito na experiência do jogo Manja Puta merda Dano infinito após cavar Ah, vai achando que eu não sei usar essa pá bem, cara Se pá, eu sei usar essa pá, hein, bicho Se pá Putz, isso daqui eu não vou ter dano pra tirar o... Se eu tiver dano infinito Vai achando que eu não sei usar essa pá, velho Pã, pã O foda é que eu só tenho um de dano Isso faz diferença Pã, pã Eu quero explorar Pra pegar mais recursos Ai meu Deus Eu apanhei Não quero morrer Eu quero vencer Que que é isso? Congele inimigos Calma aí, eu não vi Congele inimigos Mata inimigos congelados O meu, o que que ele faz? Cura cada fase É o único que comeu Eu acho que é melhor, cara Dan 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 sacrifícios. Puta, tá acabando a fase, velho. Eu tô moscando, eu tô marcando. Ah, eu tenho que ir lago. Lago. É, apesar que eu já matei o boss da fase, então se acabar o andar, eu só vou perder o multiplicador. Fim da música. Próxima fase. Opa. Opa. Pã Filho da putinha Oró 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 Vamos Vencer. Eu não Uh. Itens obsidianas, ritmo Ganha uma arma misteriosa, se é bom. O que isso faz? É claro, eu não sei que arma que é essa. Uma defesa? Ótimo. Cara, eu vou ficar com a minha lança, velho. Ah, eu não sei que arma que é. Pronto. Dano infinito, eu posso cavar, velho. Ah! Ah! Dano infinito, eu posso cavar, meu parceiro. Vai achando ruim. Uh. Salva a sua vida. Esse daqui é ótimo. Por quê? Porque literalmente salva a minha vida. Porque esse item, ele é o seguinte, ele é um, ele é uma cura, que quando você vai morrer, ele ativa sozinha, e... literalmente, salva a sua vida. E ela cura você full, e... salva a sua vida. E salva a sua vida. Não, então, ela cura você full, cara. Por ela curar você full, quando você tá morrendo, ela é muito foda. Certo. Uma Rappier! Uma Rappier, mano! Cara, uma Rappier de obsidiana. Não quero, não. Não, salto longo, eu acho uma bosta. Ahn... Cara, eu não vou comprar Rappier de obsidiana, por quê? Eu tô com uma arma de sangue. Eu gosto de arma de sangue, cara. Por ela poder me curar. Eu acho que faz muita diferença, sabe? Apesar que uma Rappier obsidiana poderia ser muito bom. Por quê? A Rappier, quando você tá a duas casas do cara, você dá um dash pra cima do maluco. Ô, meu Deus. Ô, cuzão. Cuzão sem fronteiras. Meu Deus. Tô ficando cercado. Ah, então. A Rappier obsidiana, quando você tá a duas casas de coração... Duas casas de coração, não. Quando você tá a duas casas de distância do carinha, você literalmente... Ô, porra. Quando você tá a duas casas de distância, você... você dá um land no cara, que seria uma... Vou comprar uma cenourinha. Você dá um land no cara que dá double damage. Então é bom pra caralho. Cavação avança o cavar. Não. Apesar que avança o cavar poderia ser bom pra mim. Seria bom. Só que eu acho que a minha pá de dano infinito, ela tem mais potencial, sabe? Não pra bosses, claro, mas ela tem mais potencial no geral, sabe? Porque ela tá dando infinito. Ou seja, dependendo do inimigo, eu consigo matar em um só se eu for esperto, sabe? Ó. Aquele cogumelinho, eu ia matar em três. Eu matei em uma só. Tá, 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 tá. Então, acho que vale a pena, sabe? Ai. Será que eu preciso me curar? Uh, um de dano. Ótimo. Mas com certeza eu vou querer um de dano, cara. Um de dano eu acho maravilhoso. Filho da puta. Para. É um mímico. Ótimo. Tem que prestar atenção, cara, senão eu vou morrer. Restaura um de HP. Uh, em cima à direita. Ah, eu comei a cenoura, velho. É o X. Isso. É porque eu não sei qual botão que é. Porque literalmente não tá aparecendo. Não tá aparecendo o botão que é, cara. Sabe? Pra mim. Cara, mas dois de dano é ótimo, cara. Dois de dano é lindo, velho. Porque aí as coisas já começam a morrer mais fácil. As coisas morrendo mais fácil é bom. É ótimo. Explorei a andar inteiro. Pega o dinheiro e vambora. Mete o pé, hein? Puta, vai ser o próximo boss agora, né? É um boss a cada três andares. King Konga. Nossa. Nossa. Nossa, acho que que é uma bosta de matar, cara. Filho da putinha, sai daqui. Filho da mãe, sai daqui. Eu não quero morrer, não. Filho da mãe, sai daqui. Filho... Oh, garoto! É a paradinha, cara. É a paradinha do ritmo. Esse jogo é um RPG só que é um RPG que você tem que seguir o ritmo. Então, não adianta você você ser afobado. Tem que seguir o ritmo. O ritmo... Minha mãe morreu quando eu tinha... Eu tinha sete anos. Não, a voz dela é melhor do que eu morrer pra dublar. O tiozão dele, ó. Bigoda. Não barba. Tá bom, tá bom. Tá bom. Agora é as músicas mais rápidas. Pior que essa música é da hora, velho. Sai fora. Filho da puta. Sai daqui. Oh, bosta. Ah, garoto! Tem um ruguezinho aqui, velho. Sai fora, ruguezinho! Fedido! Fedorento. Ai, cara. Ai, cara! Sai, espírito! Não, não quero nada aqui. Opa! Opa! Ah, garoto! Vai brincando. Vai achando que eu sou otário. Vai achando que eu sou otário. Calma aí. Tem que jogar aqui. O que eu faço? Sim, pá! Causa dano enquanto anda. Não! Não quero causar dano enquanto anda, não. Eu não lembro o que isso faz, mas eu não sei se é bom. O que tem aqui? Ataque faz... Nossa, eu não quero essa bosta, não! Toma! Toma! Toma, Zé! Oh, era o Mímico. Era o Mímico baúzinho. É, z, z. Braseirinho? É o Mímico braseirinho, cara. Oh, filho do mar... Oh, bosta. É melhor meter o pé, vai. Bora! Próximo andar! Mete o pé! Puta, velho! Nossa, tem uma arma... Puta, aqui eu não vou conseguir cavar. Pior que aqui não compensa nenhuma dessas armas, cara. Sai fora, besorro! Besorro rola a bosta. Pá... 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 Meu Deus! Nossa, tem uma bruxa, velho, do ritmo. O que essa bruxa do ritmo faz? Ela... Literalmente usou o ritmo quando você vai ver ela. Sai... Dá... Que zerru é linha, eu não quero morrer, eu não quero... Oh, matei. Matei a bruxa do ritmo, cara. Fácil. Easy peasy. Famoso easy peasy, lemon squeezy, né, meu rapaz? Eu explorei tudo, basicamente. Filho da... É, eu tenho que prestar atenção pra não tomar dano idiota, né? Eu tô com o bagulho de me curar, tô. Mas não é legal apanhar, né? Filho do amarrão. Tã-tã-tã-rã! E o bom é que eu me curo batendo, então. Ô, bosta! Boa! Pã... Pã-rã-pã... Sai fora, Hug do caralho! Pronto, próximo andar. Pã-rã-pã... 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 Putz, velho. Olha a música. Ô, machado, velho! Mach... O foda do machado é que eu avanço também. Isso que é o foda. Comprar um item aleatório Pode ser interessante esse item aleatório Pode ser muito interessante esse item aleatório Eu tô pensando seriamente O que eu não tenho? A pá O anel eu já tenho O amuleto, talvez um amuleto Ou um minotauro Vai dar pra você não Vai dar pra você não, hein minotauro Ai, cuzão Pior que ele bateu a nevasquinha dele Minotauro, cuzão Minotauro, zerro ela Cara, um item randômico, velho Velho da puta Velho da puta Pronto A gente tá me curando Pior, ó Eu acho que uma bota Eu acho que uma bota seria o mais interessante pra mim No momento, sabe Tentar pegar uma bota que dê ataque Ô, bosta Pegar uma bota que... Filho da mãe! Eu rolei pro próximo andar De blues Puta Mano, luta perfeita Ou seja, eu ganhei baú extra Vou pegar o baú de arma Que é o baú preto O baú de arma é o baú preto, hein Não Adoraria ficar, mas não quero não, cara A minha lança tá me carregando A minha lança que tá me curando Ela tá me carregando, cara Então... Cara, já estamos quase no final do jogo Ó Tá bom, a mamãe ficou doer Certo Nossa, essa parte é carniça, velho É Tem inimigos mais carniças agora Ótimo Ah! Eu achei que ia dar tempo Pá, ótimo É Eu tava... Nossa, mano O que que me acertou? Aí você tá roubando o jogo É, o jogo tá começando a roubar, hein Uh! Dez mortes, uma cura Eu vou pegar Bom, certeza eu vou pegar, cara Ou seja, é mais life steal É mais life steal, cara Tipo, max steal Só que com life Life steal Ótimo 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 Parará, parará Pronto Pronto, me curei Ô, cuzão Ignora o terreno, quebrava Mas nem fudei Toma Parará Pior que essa música é da hora Vem nos seus lintes, não Pororororororó Ah, mano, tchau Filho da puta Meu Deus do céu Esse andar vai me comer A bunda Pá Ai, cuzão Velho Ai, meu Deus Pior que eu tô em choque Tô em choque Eu vou acabar morrendo Ah, mano Para Para Parar De Apanhar Zé Rua Nossa, velho Curei Preciso me curar Urgente Ai Meu Deus Do céu Ai, macaquito Ai, mano O cara tá de sacanagem Coroa do teletransporte Nossa, para com isso Velho Nossa É boa É, tirou o ritmo, cara Ótimo Ótimo Ah, velho Mano Meu Deus, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara Bom que eu tô conseguindo Me curar com essas caveirinhas Tá acabando o andar Filho da puta Cara, com certeza Mano Cima e esquerda É a bolinha Cara Rapper Rapper De De double É Ótimo Uh Amadores penetrantes Não Teleporta inimigos Boa Boa Sai do bagulho Ótimo Pamparam 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 Não É Pamparam Pamparam Pampararam É, eu tenho um bagulho que lhe da porta inimigos Tá ótimo Ótimo Só teleportando a galera Parararara 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 Galerinha Ganhei itens Inimigos da sorte Não quero não, mano Obrigado Filho da puta Filho da putinha Eu quero vencer Não quero morrer Eu preciso ganhar Senão eu vou falhar Ah, velho Vai tomar no cu, velho Tá ficando foda Ah, mano Ah, mano Ativou meu bagulho Velho Vai tomar no cu Eu vou morrer Eu vou morrer por essa porra, velho Mano Tá teleportando os bichos, velho Tá uma bosta isso Mano Eu vou morrer, cara Eu vou morrer, velho Mano Eu vou morrer Tá uma bosta isso, velho Vai tomar no cu Vai tomar no cu Ah Maldição, velho Essa merda de item que eu peguei me matou, cara Essa merda de item que eu peguei me matou, velho Essa porcaria de passarinho teleportando o inimigo Ah, mano Fiquei chateadão agora Ó Fiquei chateadaço, mano Ai, ai Mas não tem problema, galera Ó Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa aquele like Comente E se inscreva no canal pra mais vídeos e lives todos os dias Lembrando, galera Live hoje, na Twitch Às seis da tarde Eu vejo vocês mais tarde Tchau